Pesadão Os meninos do morro Só nos que te mostro No bolso um troco Como é bom O dia a vida O dia a brisa Nas avenidas Saí com as bandida Bandidão Não é Loki Quem se envolve Fica em choque Os robocop sabe Pesadão É os meninos do morro Só nos que te mostro No bolso um troco Como é bom O dia a vida O dia a brisa Nas avenidas Saí com as bandida Bandidão Não é Loki Quem se envolve Fica em choque Os robocop sabe Vai vendo naipe Os meninos é só Nike Camisa da Lacoste Um baseado light Um dois passa bola De nave decola São quatro vagabundos De bombeta no Corolla Os homens passa Sente o cheiro da fumaça Não dá nada É só uma pontinha Camarada Deixa nós Deixa nós Curtir nossa brisa Carai Lá vai Cinquentinha Pros polícia Mas tá bom Sabadão Nós quer Curtir a rua Tomar um blackjack E sair Com as vagabunda Piriguete Que é cash Os mano investe É É só uma noite E amanhã Você me esquece Mulher sem valor É sexo sem amor Lá vai Os vagabundo Memo Os cachorro Os moleque É zica Chega na picadilha Amantes da noite Eu sei da putaria Pesadão É os menino do morro Só nos que te monstro No bolso um troco Como é bom Curtir a vida Curtir a brisa Nas avenidas Sair Com as bandida Bandidão Não é loque Quem se envolve Fica em choque Os robocop Sabe Pesadão É os menino do morro Só nos que te monstro No bolso um troco Como é bom Curtir a vida Curtir a brisa Nas avenidas Sair Com as bandida Bandidão Não é loque Quem se envolve Fica em choque Os robocop Sabe Declarações de amor Escuto pelo telefone Daquelas tio Que não vale O que come Foi tão fácil Tão rápido Leva pro hotel O dinheiro É mágico Te leva ao céu Nextel Ferrari Os vagabundo de classe De regata no style Atenção na tatuagem Elas baba Não disfarça Quem me leva pra casa Um herdeiro É o desejo Essa ideia Não me arrasta Não nasce ontem No meu bonde É só pilantra Mas paga Elas bebe depois Empurra a janta Conto de fada Apaixonada a praça Essas mina E é treinada pela Al-Qaeda Anda na marca É bandida É ligeira Se vacila Se mosca Ela te passa rasteira Ferrari Black Ela sente de longe Menina Veneno Ela gosta de money Pesadão É os menino do morro Só nos que te mostro No bolso Um troco Como é bom Curtir a vida Curtir a brisa Nas avenidas Sair com as bandida Bandidão Não é Loki Quem se envolve Fica em choque Os robocop sabe Pesadão É os menino do morro Só nos que te mostro No bolso Um troco Como é bom Curtir a vida Curtir a brisa Nas avenidas Sair com as bandida Bandidão Não é Loki Quem se envolve Fica em choque Os robocop sabe Fica em choque Fica em choque ati Fica em choque Obrigado.